Música Hora do almoço Morrendo de fome Então tá na hora de experimentar o prato principal aqui na Inglaterra Aqui em Londres, que é o peixe com batata Total do Fish and Chips Peixe frito com batata frito Bora, servido? Música Uma loja só de guarda-chuvas John Smith e Filhos Só guarda-chuva especializada Pena que tá fechada, senão a gente bateu um papo lá com o pessoal Mas olha que bacana Confere também na foto Música Olha só o que eu achei Você tem vergonha de entrar num jackshop? Imagina então, que tal você entrar numa livraria Com a desculpa de olhar um... Na hora de querer olhar um jackshop Dá uma olhada aqui, ó Sorro, Original Books Então tem um monte de livro bacana aqui de tatuagem e tal Mas olha lá no fundo Também é uma boutique erótica Sensacional Hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã-hã- vocês viram que tinha uma parte lá em baixo né na loja que era um pouquinho mais hardcore vamos dizer assim não dá pra filmar mas ficou registrado a idéia né livraria mais uma boutique erótica lá com sex shop no subsolo bora lá em nova york está todo mundo falando das cabines com wi-fi né aqui acho que a idéia vingou mas assim talvez no começo mas aqui não vingam muito a coisa não a coisa que tem aqui é um orelhão e um monte de mensagem erótica bem parecido com os anos do brasil é isso aí bora bora pelo jeito aqui onde eu tô tem bastante lojas assim vamos dizer assim adultas e olha que bacana aqui o pessoal não é muito escondido como no brasil o pessoal dá dentro de alguma cara da vitrine aqui ó as vitrines aqui inclusive me lembra as vitrines como da lingerie por exemplo aquele sexy chic bem bacana adivinha onde estou andando agora de costa ficou fácil né chinatown estamos aqui na chinatown de londres não muda muito monte de lojinha pequena tudo made in china eletrônico bugiganga bastante coisa bacana bastante coisa de culinária também sai chanata e e e e e Música Estou aqui em Xanatão, estou aqui na frente de um pequeno cassino e o pessoal leva um pouquinho a sério esse negócio de não senta aqui Espinho, sentou vai doer Música 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 Música